E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje galera, iremos tentar jogar GTA V com o veículo mais longo do mundo, pessoal Isso mesmo, dá uma olhada nesse bichão galera É o veículo mais longo do GTA V A gente tá com o carro Patriot, sei lá como é que você fala E ele é gigante galera, olha o tamanho do bichão Será que dá pra fazer uma festa com isso? Imagina você passar numa rampa com uma parada dessa galera Dá pra entrar pessoas aqui, traz pessoas aqui na frente Isso daí galera, porém é o seguinte pessoal Esse é o veículo mais longo, vamos fazer umas zoeiras com ele Mas antes você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E deixar o like, a meta de like desse vídeo aqui são 4 mil likes Então deixa o like aí, que vale muito, olha como é que a gente vai fazer curva com isso aqui cara É pior do que fazer curva com um cavião bicho, vai vendo E é o seguinte galera, esse veículo é longo, porém tem como ele ficar muito, mas muito, mas muito maior Como Scorpion Isso depende do Money e depende da Los Santos Custom É só a gente tunar esse carro que a gente pode tunar ele pra ele ficar muito maior galera Então o que a gente vai fazer agora, é o seguinte Primeiro eu vou tentar fazer essa curva aqui Meu Deus do céu mano, meu Deus galera Não tem como fazer isso véi Calma Scorpion, isso, 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 isso Pera aí, mano Nossa senhora galera Imagina ter dano de gaste até 5 sem quebrar nenhuma lei com o veículo mais longo do mundo É impossível E o bicho é rápido galera, deixa eu falar que o bichinho é rápido É o seguinte galera, eu vou fazer umas brincadeiras primeiro com esse veículo Eu quero ver o que acontece se a gente atravessar esse veículo na frente do trem Sabe onde é que tem os túneis, túneis por onde o trem passa? Colocar esse veículo no meio Vamos ver mano Ô amigão, 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 amigão Você tá desesperado pra passar cara? Até parece que eu tô te atrapalhando, eu tô de boa cara Ó, eu tô de boa É o carro que é muito grande Meu Deus do céu mano Tá bom, tá bom gente, tá bom, eu tô indo embora Galera tá muito... Meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom Mano, a galera ficou muito estressada galera Vamos, vamos vazar daqui então Cara, mas esse carro é enorme e abino E vai ser muito maior quando a gente turbinar ele Qual você acha que é o tamanho desse veículo quando ele tá tunado? Tem como tunar e deixar ele maior Qual que será que é o tamanho? Me dê uma média mais ou menos Por exemplo, ah, eu acho que é... O tamanho é... Tamanho de um prédio e tantos andares Dá uma ideia aí galera Isso aqui se deixar em pé é um prédio de dois andares mais ou menos Bom galera, é o seguinte Tô chegando agora aqui na parte onde eu falei Do trem E mano, demorou muito pra eu chegar até aqui Agora eu quero saber uma coisa Como que eu vou entrar? Eu vou ter que entrar atravessado assim, guys Eu só quero ver o que vai acontecer se esse trem aqui pegar esse carrinho, pessoal Será que... Será que ele tunado é maior do que o trem? É uma boa pesquisa, hein, véi Encontrei o túnel aqui, pessoal Show de bola Vamos atravessar esse brinquedo aqui Mas como é que eu vou atravessar isso aqui, guys? Show de bola galera Conseguimos, isso aqui é o máximo que deu pra atravessar Mas eu gostei da ideia Ficou ótimo, véi Já sabemos que esse carro não vai sobreviver isso Eu só quero ver se ele vai amassar ou não, pessoal Porque o que vai acontecer? O trem vai imprensar esse carro contra a parede E vai reto Vocês sabem que não dá pra parar o trem no GTA V Então, caramba, bicho Vai ser muito louco, cara Galera, é o seguinte, mano O trem começou a vir aqui do nada Vamos ver no que vai dar Calma, Michael Se escorre de um lugar onde é que você não vai morrer Vai, trem Meu Deus Nossa O trem Simplesmente fez ele saltar Ih, vai imprensar, vai imprensar Agora imprensa Nossa WTF, mano Não imprensou da maneira que eu imaginava, pessoal Galera, vamos lá Então, na Los Santos, custam agora Oi, ia ser interessante fazer um fogo da polícia com esse carro, né Ai, meu Deus Me mandem desafios, galera Me mandem desafios que eu posso fazer com esse carro E outros desafios Antes da gente deixar esse carro muito maior do que ele já está Eu tô pensando em a gente ir lá Fazer um instante Que tem um instante Nossa, foi mal, galera Tem um instante no GTA V Que é o seguinte É... Que é uma rampa Onde você tem que pular por vários caminhões E eu queria ver como esse carro vai sair Porque o outro não vai conseguir fazer aquele instante Nique a pau Que ele vai ficar muito maior Então vai ser meio que impossível Então a gente vai lá fazer esse instantezão rapidão E daí a gente já atuna o carro O carro lá na Los Santos Lá do aeroporto mesmo Mano, isso aqui é pior caminhão, velho O caminhão tem que fazer uma abertura grande pra... Olha aqui, olha aqui, olha aqui Não vai, mano Calma, galera Calma Tranquilo Agora foi Cara, eu tenho que andar pela rua toda errada Nossa, eu nunca conseguiria conseguir entrar I believe I can fly As portas abriram pra resolver a musiquinha Galera, dá uma olhada nisso Olha que estrutura legal pra gente fazer o nosso jump Tá até uma musiquinha louca agora rolando Dá uma olhada, pessoal Olha a plateia aí no fundo É nóis, galera Dá uma olhada, pessoal Tudo isso a gente vai ter que saltar com esse carro Vai dar certo ou não vai, galera Mas vamos lá, galera Como é que eu vou... Mano, tem que ir de ré aqui, né, Scorpion? Manta Vai ter que ir de ré, galera Pera aí Vai de ré subindo Olha só, vai travar Vai travar Nossa, raspou ali embaixo Deu pra eu ver? Acho... Ó Nossa, raspou bonito Ih, aqui vai travar Meu Deus Queita, não, não, não Eu vou cair Eu vou cair Calma Segura Segura na mão de Deus Galera, não tá indo, véi Eu não consigo subir ali, ó O carro, ele buga Olha o jeito que ele some Que bagulho esquisito, mano Cara, eu queria muito ter um carro desse na vida real Ó, vai, 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 quase Agora vai, galera Agora eu sinto que vai Se não for agora, nunca mais vai 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 Ai, meu Deus Isso Não Vai, vai, continua Galera, foi Conseguimos Vamos Vamos 3, 2, 1 Vai Isso, não Trava não, trava não, trava não Ai Mano, isso aqui é o terro Você dá uma olhada Eita Pega Nossa senhora É agora Vai Vai ou não vai Vai ou não vai Ai, Billy Nossa Que isso, mano Ó Caramba, galera Não deu certo, véi Galera, ativei o nitro, mano Agora vai Agora vai 3, 2, 1 Meu Deus do céu Uou Não Eita Ó, parei certinho É só me levar daqui agora Valeu Vamos deixar esse carro maior então, galera Vamos lá, o Santos Custão aqui do lado Cara, eu tô pensando em entrar aqui mesmo Porque eu vou ter muita dificuldade Ah, mas aqui não tem como entrar também Eu vou ter que fazer o que eu Não quero fazer Que é entrar pela porta principal Mas eu não vou conseguir virar aqui, véi Vai ter que ir no rally mesmo Vamos lá Nossa, galera, isso aqui vai ser impossível Pronto, consegui posicionar o caminhão O carro em algum lugar legal Ah, mas aqui não vai entrar, não E se eu, e se eu cantar pneu Olha só, véi Descobri uma maneira de fazer isso Consegui, beleza Essa maneira aqui é perfeita Isso, ó Ah, não é possível que não vai abrir a porta Ah, vai abrir sim isso Isso, abre Abre, abre, pô Abre Galera, tive que vir pra outra usando Porque aquela motorista tava de mal comigo Agora isso aqui vai, né Galera, conseguimos Finalmente, cara O cara deixou eu entrar Beleza, amiga Eu preciso que você customize a minha vanzinha Vamos ver se ela tá lá pra fora, galera Só Ah, não Consegui entrar inteiro Olha o jeito que ficou, cara Beleza Vamos customizar ela Deixar ela bem maior Então, 3, 2, 1 Vai Galera A gente teve que ser transportado Pra outro lugar de tão grande Que é o veículo A gente deixou ele gigante Mas o nosso amiguinho lá da Los Santos Não quis pintar Porque ele falou que não existia tinta no mundo pra pintar isso Aí, galera Será que é grande? Dá uma olhada no bichão Olha até onde ele vai Vamos ver se a gente consegue andando até lá, galera Dá uma olhada nisso Olha o tamanho desse carro, galera É um monstro, mano Dá uma olhada Caramba, galera Não acaba, velho Não acaba, cara Nossa, velho O GTA V Ele não consegue renderizar aqui, galera Eu tô tão longe do meu personagem Que ele não renderiza O carro tá aparentemente debaixo da terra Mano Essa é a distância do carrinho Olha como ele é longo E aí Ficou grande ou não ficou, galera? Pera aí Vamos ver se a gente consegue dirigir Olha isso, cara Como é que eu vou dirigir uma coisa dessa, velho? Calma Será que eu não consegui atravessar? Nossa senhora Como é que eu vou fazer uma curva dessa, cara? Esse aqui é o maior carro do mundo Eu quero fazer um teste de velocidade com ele, galera Pra ver qual que é a velocidade máxima que ele atinge Meu Deus do céu Isso Será que vai rápido ou devagar, mano? Isso é doido, doido Olha o tamanho do bichano, pessoal É muito grande, galera Eu quero ver até que velocidade que ele vai Se isso aqui é a velocidade máxima dele, mano Ó, 131 km por hora Tem ali no meu canto inferior direito Tem a velocidade Mano, isso aqui é maior que um prédio enorme, velho Cara, isso aqui não tem como dirigir na pista, não Ó, ui meu Deus do céu Eita Não deixa a parte de trás cair também Cara, isso aqui não tem como dirigir na vida real, pessoal Eu quero fazer uns stunts com esse carrinho Mas daquele tamanho vai ser impossível, galera Esse carro, galera Já era o carro mais longo do GTA V inteiro Só essa parte aqui Só essa parte aqui já era o carro mais longo do GTA V Daí o pessoal decide fazer um carro desse tamanho Como esse sim é o maior do GTA V Na moral, velho Beleza, galera Cheguei aqui na parte do stunts A gente vai... Como é que vai fazer um looping com um carro desse? Vamos ver se o maior carro do GTA V O carro mais longo do GTA V Consegue fazer um looping, cara Meu Deus Calma Não, não, não Não dá, velho Pronto, galera Bora conseguir passar isso Isso é doido, doido Calma Vai de boa Como é que vai fazer uma curva dessa, cara? Imagina uma corrida com esse carro Que legal que deve ser Nossa, peraí, peraí, peraí Ah, droga Batemos Não deu certo, velho Calma Aqui dá pra brincar bastante Galera Como é que eu vou fazer um worldwide com isso aqui, velho? Isso vai de boa Vai de boa Nossa senhora É, dá pra fazer até, ó Tô fazendo Mas é muito difícil, cara Eita, eita Nossa Não Não, eu fiquei preso Não, tá raspando tudo embaixo, velho Meu Deus Agora vai, galera Agora vai, agora vai, agora vai Meu Deus do céu Nossa, você é doido, doido Calma Calma que vai explodir o carrinho Você é doido, doido Agora vai Sobe Sobe Galera Eu acho que esse carro não é feito pra isso, não Não Ah, eu vou morrer Calma, calma Me deixa tranquilo Isso Agora sim Eu ativei o nitro desse carro, galera Que ele tá muito rápido, velho Eu ativei o nitro nitroso Calma aí Vou até desativar Beleza, galera Tamo sem nitro nitroso agora Agora é só ver o estágio do carro mesmo Olha essas curvas, velho Como é que eu faço uma curva dessa, doido? Como é que eu vou passar nessa rampa agora? Ainda mais uma rampa mal feita, assim Aí, mó Deus Que criou esse estante Pô, dá pra colocar uma rampa que não Meu Deus do céu Rampa tá pra fora ali, cara Raspou tudo embaixo Ai, cara Isso Vira 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 Isso Boa Ó, vamos brincar em primeira pessoa agora, guys Olha como é que fica em primeira pessoa Ai, meu Deus do céu Tem que raspar, velho Tem como Tem que raspar Ai, ai Tá tipo Ui Quase que a gente vai pra bala agora Agora é a mega rampa Vamos ver como é que vai sair esse carro Nossa, raspou tudo Isso Vai de boa Agora vai, galera Mega looping na mega rampa Meu Deus E ele vai travar Tomara que não Nossa Aí, ele vai chegar Ai, meu Deus Não deu, velho Mas então, galera Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Rumo a 4 mil likes Passa no meu Instagram É isso Até amanhã com mais um vídeo Mais uma live Falou Fui Tchau